Parabéns por ter chegado até aqui, velho! Você chegou ao último módulo do curso de um móvel básico. Vamos iniciar agora a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Vamos fazer o quê? Começar um arquivo do zero, passar por todos os conteúdos que são super importantes e que você não pode esquecer, pra você ficar pronto, tarimbado, e pra você receber o seu certificado diretamente no seu e-mail. Como eu sempre falo, o certificado aqui na layout é gratuito, a gente quer te ajudar. Então, simbora! Edição, roda a vinheta pra gente poder começar. Primeira coisa, pessoal, com o nosso ProMob aberto, vem aqui na opção de arquivo e vamos abrir um novo documento. Eu não vou abrir um novo cliente, um novo documento, e vou vir aqui na opção de ambiente 3D. No que eu cliquei pra abrir um novo ambiente, um ambiente 3D, observa que demora um pouco, ele carrega, e o nosso outro projetinho fica aqui abaixo na opção de ambiente 3D. Então, vamos supor, já fechei o quarto do meu cliente, agora ele quer que eu projete a sala, e eu abri como um novo ambiente. É muito importante que você sempre se lembre de preencher os dados do seu cliente. Até porque, no nosso curso avançado, a gente vai precisar aprender a fazer o orçamento. E as informações que estão aqui serão muito relevantes pra poder preencher de maneira automática lá, todo o orçamento, toda a nossa proposta pro nosso cliente. Em seguida, volta aqui pro ambiente 3D, vem aqui pro menu de salas, né, a nova opção que a gente vai trabalhar, e troca pro ambiente 3D que a gente quer, né, o novo, o zerado. Beleza, ele sempre vem com essas paredes, então eu vou dar um clique nela, vou dar um delete, vou mandar apagar tudo, e pra eu começar a desenhar meu projeto, eu já aprendi que é muito mais fácil através da vista de planta. Então eu venho aqui, dentro das minhas vistas, escolho a opção de planta, e eu já fico livre pra desenhar o meu projeto. A gente aprendeu a trabalhar com construir parede, aprendeu. Aprendeu a inserir um novo atalho, ferramentas, configurar atalho, a gente também já viu como é que faz isso, né, colocar uma teclinha lá, então, por exemplo, se eu tô aqui no ambiente 3D, na opção aqui de editar, e vir na opção de paredes, eu já vi que eu posso tá inserindo um novo atalho aqui no consultor de paredes. Em vez de Ctrl Shift P, posso vir e inserir um novo atalho. Eu quero vir aqui na opção, em vez de construir parede tradicional, vou vir no editor de paredes, porque eu já vi que é mais fácil também. Com ele, tem que tá ativada a opção de adicionar parede, eu posso clicar aqui em qualquer ponto, e começar a deslocar e construir minha parede. Eu também sei que no Promob eu tenho que trabalhar com milímetros, não é metros. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 6 mil milímetros, coloco pro lado 5 mil, coloco pra cima 4 mil, coloco pro lado 2 mil, eita, botei 2, ó. Posso dar o Ctrl Z pra desfazer. Não tem problema, então desfaz, 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 danado. Não tá desfazendo, então eu vou sair aqui do meu comando, vou ativar novamente, ó, construir parede, edição volta. Vou trabalhar no editor de paredes, posso clicar aqui em qualquer ponto, ó, coloco pra baixo, já sei que é em milímetros também, e coloco aí 6 mil, venho aqui pro lado 5 mil, subo com 4 mil, coloco pro lado 2 mil, coloco pra cima 2 mil de novo, e finalizo aqui o meu projeto. No que eu faço isso, dou um clique em sim, a minha modelagem já tá pronta, dou um clique em ok, e eu já vi que eu não consigo visualizar meu projeto porque eu preciso rotacioná-lo. Então eu aperto na tecla R pra rotacionar, ou clico com o botão direito de bolinha do mouse, eu já consigo rotacionar também. Pra eu voltar à ferramenta de seleção, clica na tecla M, e pra ajustar o meu piso, basta eu clicar no ajustar o limite do piso. Agora a gente se depara com mais um problema. O nosso piso tá passando, ele não fez o nosso corte. Como é que eu edito a sua geometria? Muito fácil, velho. Clica com o botão direito no piso, editar geometria, e aqui você pode tá fazendo a sua modelagem. Eu já sei que se eu clicar no meu vértice e puxar, vai dar caca, eu preciso ajustar isso. Então vem no adicionar vértice, dá um clique aqui, dá um clique aqui no vértice inferior, e você pode fazer o que agora? Clica no selecionar e mover, clicou no quadradinho e já ajustou. Pois é, né, velho? Isso aqui merece a vinheta do pulo do gato. Então gatinho, pula que pula pra gente poder avançar com o nosso conteúdo. Em seguida, eu vou fazer alguns pequenos ajustes, dou um clique em OK, e já tá pronto aqui o meu piso. Pra eu poder fazer o meu forro, pra eu poder fazer o teto, é muito fácil. Com o piso já editado, você vem aqui do lado, construir teto, e também já constrói o seu teto. Se você quiser ocultar o seu teto, é muito simples. Clica nele, dá um clique na letra O, e você também consegue estar ocultando. Em seguida, a gente aprendeu, depois de modelar o nosso ambiente, a gente pode trazer móveis, módulos, enfim, humanizar o nosso projeto. Como é que a gente faz isso? Vem aqui no menu de módulos, você vai escolher qual área você quer trabalhar, qual segmentação. Então eu vou escolher aqui a opção de decore. Vou escolher, por exemplo, aqui agora portas. E vou pegar minha porta, clico, seguro e arrasto, e trago pro meu projeto. No que eu soltei, essa minha porta já aparece. E eu já sei que aqui do lado, no menu de propriedades, eu posso configurar as cotas de posicionamento, as cotas de dimensão, e enfim, modelar, repaginar, todos os elementos que eu trago aqui pra dentro do meu promóvel. Eu também já aprendi como trazer outros móveis. Se eu não quiser trabalhar com os móveis que tem no módulo, eu posso vir em arquivos, importar arquivo 3D, escolho aqui o arquivo, e já aprendi também como baixa. Então, basta escolher o arquivo que eu quero, dou um clique em abrir, mando avançar, mando avançar de novo, concluo, e meu objeto já aparece, eu já consigo também estar integrando ele aqui dentro do meu promóvel. Já aprendi que aqui embaixo na opção de materiais, eu posso escolher o material que eu quero, clico, seguro, arrasto, posiciono no meu elemento, eu consigo também estar texturizando e melhorando ele. Eu já vi também que, junto, em conjunto com você, como a gente pode estar trabalhando com o editor de luzes, obviamente que esse é um conteúdo mais avançado, a gente vai aprender em seguida no nosso curso. A gente começou a estudar sobre o render, o real scene, algumas configurações básicas de render, mas a gente não se aprofundou nisso, mas a gente aprendeu a fazer imagens 360, aprendeu a habilitar a iluminação, porém, a gente faltou falar sobre muita coisa. Faltou falar sobre como modelar armários, como criar guarda-roupas, como é que a gente pode fazer um orçamento, como é que a gente pode trabalhar com isso aqui, com o Promob Cut, fazendo o plano de corte dos nossos móveis, para você poder mandar para a marcenaria, não ter desperdício, saber exatamente o quanto de madeira, o quanto de insumo você vai precisar, saber fazer um orçamento para o cliente dentro do Promob, tudo isso são coisas que a gente ainda não aprendeu, são conteúdos que você vai ver em conjunto comigo, no nosso curso avançado, além de modelagem, iluminação, fidelização e apresentação. Velho, de agora já fica o convite, vem com a gente fazer o nosso curso avançado, no nosso próximo vídeo eu vou estar falando para você uma oferta exclusiva que a gente criou, para você que é um layout, para você que fez o nosso curso básico, além do Promob avançado, você vai ter de bônus o curso, vendendo o seu projeto, parece muito bom para ser verdade, por isso, veja o próximo vídeo, é uma oferta, uma condição especial para os próximos 5 dias. Beleza? Então, já fica aqui o meu abraço, o meu convite, espero você ver o nosso curso avançado, deixa um comentário aqui abaixo também, diz o que você está achando do curso, me marca, manda um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, eu faço questão pessoalmente de responder a todo mundo, então, velho, tenho a certeza que foi um prazer muito grande gravar esse curso para vocês, tenho a certeza também que você agora já consegue trabalhar legal no Promob, já consegue fazer algumas coisas, mas dê um passo à frente, evolua, venha com a gente, venha com a layout, você vai ser um profissional de sucesso, eu tenho certeza. A gente não vai se apenas ensinar como mexer no Promob, isso é simples, isso você aprende em qualquer curso na internet, aqui a gente vai além, a gente vai te ensinar sobre currículo, como se comportar na entrevista, como vender seu projeto, como ser um cara destaque na loja que você vai trabalhar, bater as metas, enfim, ser um cara referência, não apenas um cara que mexe no Promob, mas um cara que vende projetos, entrega resultado. É isso que a gente quer, é isso que você também precisa, e na nossa próxima aula, vem comigo, vamos nessa, detonar e partir, dar um próximo passo, iniciar o curso de Promob avançado. Um forte abraço, galera. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri